Até abril do ano que vem, mais de 670 lanchas vão ser distribuídas em regiões ribeirinhas para levar alunos até a escola. 300 já foram entregues. A iniciativa faz parte do programa Caminho da Escola, que abre linhas de crédito para que estados e municípios comprem equipamentos de transporte escolar. A bicicleta e o ônibus também são alternativas para que estudantes não fiquem sem o aprendizado. Veja na reportagem de Cleide Lopes. A estudante Bárbara Lopes, de 17 anos, que mora na cidade goiana de Formosa, a 80 quilômetros de Brasília, é atendida pelo programa. Há seis anos, ela teve um tumor na coluna que a deixou em cadeira de rodas. Há dois, ela voltou a andar com a ajuda de muletas. Com a limitação, ela só consegue chegar à escola por causa do ônibus escolar. É muito importante para mim porque, como eu tenho dificuldade para andar, se não houvesse esse ônibus, não tinha como eu ir para a escola. Porque é difícil para ir para a escola do jeito que eu ando, que é de muletas, aí é muito importante. Todos os dias, três ônibus como esse começam a circular por volta das 5h40 da manhã, recolhendo cerca de 250 crianças da área rural para serem levadas a escolas municipais e estaduais num raio de 150 quilômetros. Imagine o que significa transportar com qualidade, com segurança e dentro das normas de bem-estar, essa criança. Quando chega um ônibus adequado a essa demanda instituída, nós vemos as crianças acomodadas, perfeitamente seguras, num transporte de boa qualidade, confortável, e que a faz chegar na instituição escola com a maior rapidez possível. Desde que foi criado em 2007, o programa Caminho da Escola já atendeu a 3.826 municípios que receberam mais de 12 mil ônibus escolares. No ano passado, o caminho da escola foi ampliado e passou a contar com duas novas alternativas de transporte, a bicicleta e a barca. A meta é distribuir até o final do ano, em 300 cidades do país, 100 mil bicicletas e 100 mil capacetes. Os alunos que fazem um percurso diário entre 3 e 15 quilômetros vão ser atendidos. Para os alunos das regiões ribeirinhas, foi desenvolvido um modelo de lancha em parceria com a Marinha do Brasil. Que produziu 674 embarcações. Dessas 674, 300 já foram doadas para os municípios. Nós temos, sobretudo, dos estados do Pará e do estado do Amazônia, mas também de todos os estados da região norte, alguns da região centro-oeste e nordeste também estão recebendo a embarcação para fazer o transporte dos alunos.